Sejam todos bem-tindos ao TV Celebrity News. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar antenado com tudo o que acontece no mundo das celebridades. Ative as notificações e deixe seu like para nos ajudar com o YouTube e esse conteúdo chegar em mais pessoas. Compartilhem essas notícias com seus amigos. Primeira notícia. O ator Bruno Gagliasso ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque os seguidores do Artistas perceberam que o ator havia curtido um conteúdo pornográfico voltado ao público gay na rede social. Em resposta aos fãs, o famoso explicou que sua conta teria sido invadida. Abre aspas. Me hackearam. Já está comigo a conta do Twitter. Não denunciei. Meu escritório está vendo isso. Mais constrangedor seria se colocassem que eu sou bolsominion. Meus amigos amaram. Disse Bruno. Em entrevista para Patrícia Okogut. Abre aspas. Pelo menos não colocaram que eu sou a favor do Bolsonaro. Aí sim eu ficaria bravo. Fecha aspas. Completou ele. Confesso que eu acho de muito mau gosto dos artistas politizando tudo. O Bruno já vazou do Brasil. Nem mora aqui. Está morando na Europa com a família. Segunda notícia. O humorista e podcaster Rafinha Bastos usou o Twitter para fazer uma revelação. Abre aspas. Hoje descobri que meu prédio foi assaltado. E que as câmeras de segurança mostraram eu subindo o elevador com o bandido de boa. Inclusive, fui super gentil e educado. Fecha aspas. Caramba, gente. Penso o risco que esse cara correu, hein? Terceira notícia. Com exceção das vezes que saiu para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, Roberto Carlos deixou pela primeira vez o isolamento em seu apartamento, por um motivo muito nobre. Casar o filho Dudu Braga. O filho do rei, que segue em tratamento contra um câncer no peritônio, descoberto no ano passado, oficializou sua união com a mulher Valesca, com quem já vive há 18 anos. Deixamos nossos votos de muita felicidade para o casal. Quarta notícia. Leo Aquila comunicou hoje, seus seguidores do Instagram, sobre a morte da sua avó, Belinda, que tinha 112 anos. Aos prantos, a apresentadora disse que sentiu a necessidade de avisar aos fãs, já que a senhorinha costumava aparecer nas redes sociais dela e era muito querido pelo público. Abre aspas. Apesar de ser bem velhinha, ela descansou. Não deixa de ser uma dor porque era uma coisinha tão lindinha. Eu postei tanta coisa dela aqui. Tanta gente falou que amava minha avó. Ela descansou. Está com Deus agora. Com meu pai, que é filho dela e também já faleceu. Com certeza estão juntos. Fecha aspas. Deixamos todos os nossos sentimentos aos fãs, amigos e familiares da dona Belinda. E essas foram as notícias que movimentaram o sábado. Se gostou, deixa seu like. Comenta aí se gostaram de receber essas notícias. A qualquer momento podemos trazer mais. Agradecemos a sua audiência e até as próximas notícias.